E aí galera, aqui é a Diana e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha cadeira nova que eu comprei, chegou esses dias, deixa eu ver se vocês conseguem ver Alpha Gamer, eu já vou levantar pra vocês verem eu tinha uma outra cadeira, só que essa outra cadeira estava me dando um pouco de dor nas costas devido a eu ficar muito tempo, às vezes, aqui jogando, fazendo live, né às vezes até 5 horas aí jogando, e estava me dando muita dor nas costas aí eu comprei essa cadeira maravilhosa, estou tão feliz agora eu posso sentar, me sentir confortável aqui e mostrar pra vocês, ó, uma cor que eu gosto muito, preto e vermelho, né minhas cores favoritas, ótimo agora tá combinando tudo aqui, preto e vermelho, ó, até meu fone é preto e vermelho controle também, preto e vermelho, agora a cadeira também é preto e vermelho fora que eu também tô de preto, né brincadeiras à parte, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, né eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês eu não vou tá fazendo aquele unboxing, mostrando a caixa, cortando, porque eu não tenho paciência eu gosto de já mostrar montado aqui, que eu acho que vai ser bem mais interessante é, a cadeira ela parece ser tipo um couro, ela é muito boa eu acho que isso aqui vai durar muito tempo eu vou mostrar aqui também, é, aqui ela é bem retinha ela tem um, um, tipo uma trava que você pode pôr ela um pouco mais pra trás você fica um pouco mais deitado, eu não quero isso, quero ficar mais reta assim mesmo do jeito que tá, então eu vou deixar assim e muito boa a marca Alphagamer eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem aqui atrás também tem o símbolo aqui da marca é, muito boa o valor dela também foi muito bom eu comprei ela com um desconto muito bom então eu também queria mostrar aqui o quarto que tem espuma acústica no quarto inteiro eu coloquei em todas as paredes, menos no teto que eu acho que vai fazer bastante diferença quando eu colocar no teto porque ele não tampa todo o som que eu queria, ainda pega o som lá de fora eu queria que tampasse todo o som, mas não é tão fácil assim, né essa espuma, tinha sobrado 12, 12 espumas é, eu acho que eu vou colocar talvez no teto, como é se eu colocar vai ficar um pouquinho só, vai ficar faltando bastante na verdade aí depois aos poucos eu vou comprando e termino de fechar e eu mostro pra vocês o quarto inteiro é, eu não sei como que eu vou fazer pra filmar porque eu tô usando essa câmera do computador, né e aí qualquer coisa eu pego outra câmera que eu tenho ali pra mostrar pra vocês agora eu não vou mostrar porque ainda não tá completo tem um estante aqui do lado que eu não quero mostrar porque tá meio bagunçado então tem que arrumar tudo bonitinho eu quero deixar tipo um estúdio é o lugar que eu gravo, então eu quero que fique bem bonitinho é onde eu toco também tenho minhas guitarras tenho o meu amplificadorzinho é pequeno, mas eu gosto muito de tocar aqui e também agora eu queria agradecer a vocês vocês que ajudaram nossa cara, de verdade muito obrigada é você que fez doação você que é membro você que mandou um lutz você que deu uma curtida aí, você que assiste o canal você que é inscrito obrigado pela força graças a você eu consegui comprar essa cadeira essas espumas acústicas e tô muito feliz nosso crescimento do canal tá indo muito bem e queria agradecer muito a todos vocês sempre acompanho aí o canal e é isso pessoal só mostrar aqui pra vocês rapidinho o local aqui onde eu gravo e é isso pessoal eu vou ficando por aqui um beijo e abraço até mais tchau tchau